E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Admin pessoal e um dia eu vou ser dono de todo esse mundo aqui ó O meu papai já deixou o mundo de noite enquanto eu tava andando, você vê ele que é o dono de tudo aqui agora E um dia eu vou ser dono de tudo isso daqui ó Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu espero um dia fazer um mundo maior ainda do que esse Quem sabe se eu fizesse uma outra ilha, ia ser muito legal né? Mas pessoal, eu quero ver se vocês gostam muito mesmo desse jogo aqui Quem gosta muito de PKXD, deixa o like agora Eu quero ver quem gosta de PKXD, vai deixar o likezão agora Porque eu sou o Admin e o Admin gosta muito do PKXD e o Admin é o que fez o PKXD Então pessoal, olha só, aqui tá todo o universo do PKXD O universo ainda é pequeno, mas eu sim, eu vou expandir sim Vamos andando por aqui, eu quero ver quem tá aqui na vizinhança pra mim brincar de montão Tem o Gustavo, tem a Luana, tem a Anilinda, tem o Asco e tem o Iago Fidelis Eu já vi o vídeo dele e deixei bastante like, vocês também tem que deixar muito like no vídeo, beleza? Ai ai ai, deixa eu ver o que tem na casa dele, eu quero conhecer a casa dele Deixa eu ver o que tem aqui Uau, que casa linda Um dia eu quero ter uma casa igualzinha a essa daqui Nossa, que legal Que que é isso aqui, ó, pra nós jogar Legal, gostei E ali tem o que? Deixa eu ver o que... Ah, tem um pula, pula, eu quero pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Que legal Deixa eu ver Aqui deve ser a sala dele Uau, que legal esse negócio Meu Deus E todas essas coisas aqui foi o meu papai que fez Ai, deixa eu ver o que que tem aqui nessa máquina Uau Eu escutei o barulho de longe e não sabia o que que era Deixa eu ver o que serve essa máquina aqui Eu não sei pra que serve não, hein O que que será que essa máquina faz? Ah Uau Minha voz tá diferente O que que será que aconteceu? Meu Deus Eu cresci Que legal Agora eu sou uma criança Que divertido Eu adorei essa máquina Agora a gente pode brincar de montão Já, já, já eu vou ser dono do PK-XD Que legal E eu vou fazer várias atualizações legais E eu quero que você comente aí embaixo Qual atualização você gostaria que eu fizesse aqui no PK-XD Quando eu me tornasse o admin adulto Meu Que legal Deixa eu correr lá pro centro Nossa Comente aí Eu quero ver o comentário de vocês, hein Quem sabe eu não faço essa atualização aí Bem legal que vocês comentarem Ai, deixa eu ver o que que tem por aqui De bom, Camille Deixa eu ver Aqui é a pista de dança que o meu pai fez E a gente pode dançar de montão Que ela vai ficar piscando Olha que divertido, ó Olha esse passinho Olha esse passinho Que legal Eu gosto de montão De brincar no PK-XD Eu gosto de montão E agora eu quero crescer Ah, eu quero vir da adulto logo Então eu vou correr lá pra máquina do Iago Fidelis Porque eu quero ficar adulto Eu quero crescer E eu quero brincar de montão E eu quero fazer coisas extraordinárias aqui no PK-XD Que legal, que legal Então é só entrar aqui nessa máquina Deixa eu abrir ela aqui Cadê? Abre aí Abriu, abriu Boa Agora eu vou fechar E vamos ver o que que vai acontecer Tô me sentindo um pouco maior O que que será que aconteceu? Será que eu cresci? Ai Será que eu cresci mesmo? Ua Meu Deus Eu cresci Agora eu sou adulto Legal Ah Agora o meu pai já me passou E agora eu sou o dono do PK-XD Eu não acredito Agora eu posso fazer o que eu quiser Aqui do PK-XD Quem sabe eu vou fazer uma atualização Que vocês comentaram bastante aí embaixo É... Primeiro aqui a gente tá no festival de pets, né? Já que a gente está no festival de pets A próxima atualização poderia ser o festival de quê? O que que vocês acham que deveria ser festival? Eu não sei Deveria ser festival de alguma coisa bem legal É... Não sei Quem sabe o festival do sorvete Se eu fizesse o festival do sorvete Vocês iam gostar? Iam gostar de montão? Pra gente comer um montão de sorvete assim É... Eu acho que seria bem legal E... Quem sabe o festival do robôzão? A gente poderia encher vários robôs aqui E vários minigames Ia ser muito divertido, né? É... Quem sabe, né? A gente não faz algo disso aqui Vai ser muito legal Vai ser muito legal mesmo Ai, mas se bem que eu tô com soninho Tô morrendo de sono Olha aqui, ó Meu tempo Eu fui muito rápido Fui muito rápido mesmo E eu tô morrendo de sono, pessoal Meu olho tá até fechado Eu acho que eu vou dormir um pouquinho, hein? Se eu dormir lá naquela máquina Será que ela vai fazer alguma coisa comigo? Eu espero que não Porque eu só quero dormir E eu não vi a cama aqui na casa do Fidelis E agora que eu sou dono do PKCD Eu posso fazer muitas coisas Ah, eu vou dormir aqui rapidinho Beleza, pessoal? Vou dormir Ai, tem dor nas costas Eu acho que essa... Acho que essa cama aqui não tá muito confortável, não Ai Que que é isso? Eu fiquei velhinho Eu não acredito Como assim? Por que que é isso na minha cara aqui, hein? Por que será que é isso na minha cara? Eu não sei, não Deixa eu tirar essa máscara do meu rosto Porque tá meio esquisito esse negócio Eita, nós Encheu de barba Eu dormi tanto que encheu de barba Meu cabelo ficou branco Nossa senhora Em que ano a gente tá, hein? Meu Deus do céu Em que ano a gente tá? Por que minha cara encheu de barba? Meu cabelo ficou branco Eita, nós Passou todo esse tempo E eu não fiz a atualização Meu Deus do céu E agora? Que que será que vai acontecer aqui no PKXD, hein? Sem atualização todo esse tempo? Será que todo mundo foi embora? Ah não, ainda tem A Camila ainda tá jogando Pelo menos no PKXD Que legal Tem gente jogando Mesmo sem atualização Pelo menos isso, né? Pelo menos isso Mas meu Deus Tem que correr Urgente fazer uma atualização aqui No PKXD Porque já passou Mais de 40 anos Eu acho E ainda tá nessa atualização aqui Minha nossa senhora Eita, nós O que que tem aqui? Ah Tem a Nicole Nicole Poxa, o nome dela é duas vezes Nicole 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 Que engraçado Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Não esqueça de deixar aquele famoso like lá, tá? O famoso E se inscrever no canal se você não é inscrito Porque a meta é chegar nos 30 mil inscritos E estamos bem perto, hein? Se você ajudar de montão E compartilhando esse vídeo com um amiguinho A gente chega lá, hein? Então bora que bora Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal